Na rodovia que cruza os principais estados do Nordeste, os motoristas encontram fácil drogas e bebidas ilícitas. Um exemplo é a chamada cachaça de maconha. Só no estado de Pernambuco, a quantidade de maconha apreendida pela Polícia Rodoviária Federal deu um salto gigantesco, de 300 quilos em 2018 para mais de 9 toneladas no ano passado. Um território onde a lei é muito pouco respeitada. Drogas, álcool, roubos e abuso por parte dos motoristas. Falar sobre rebite ainda é um tabu para a maioria dos caminhoneiros. Os comprimidos derivados de anfetamina estimulam o sistema nervoso e nas longas horas de estrada ajudam a driblar o cansaço de muitos na direção. Com uma câmera escondida mostramos que é sempre bem fácil encontrar o rebite nos trechos em que a BR-116 cruza o Nordeste. Ele é vendido inclusive por caminhoneiros. O homem que conversa com a nossa equipe costuma carregar frutas e verduras, produtos perecíveis. Na corrida contra o tempo, ele usa o rebite. Você toma quantas vezes isso aqui? Ah, o ano todo? O ano inteiro? Se fosse para morrer por causa disso aí, ela estava morta. Você bota dois para dentro com água. Assim, a meia hora você vai estar pilotando, sei o que, de oito filhos e de aranha. O caminhoneiro argumenta. Aqui nós rios é porque se não usar de noite, morta. Por quê? Um caminhão. Depois eu carrego uma carga lá na Chapada Diamantina, 1.500 quilômetros para Fortaleza. Tem que tirar direto. Como é que eu paro com a batata do homem em cima que tem reforço? Tem que estar acordado. Tem que estar acordado. A região onde estamos é conhecida como Polígono da Maconha. Nós estamos no temido Trevo do Ibó, um entroncamento em pleno sertão que divide as rodovias em direção a Salvador, Fortaleza e Recife. Para muitos caminhoneiros e motoristas em geral, esse é o ponto mais perigoso das estradas do Nordeste. Os relatos aqui são de arrastões, emboscadas, assaltos em sequência. Tudo isso acontece há anos e não há qualquer sinal de que a situação vai melhorar. Os ladrões de estrada, eles são associados ao tráfico de drogas ou são quadrilhas independentes? Não dá para a gente dizer que são totalmente independentes, né? Mas geralmente uma coisa está ligada à outra, que você rouba um veículo desse de carro, você consegue financiar o tráfico aqui. Só no sertão de Pernambuco, a Polícia Rodoviária Federal erradicou mais de 430 mil pés de maconha em 2019. As apreensões no estado pularam de 326 quilos em 2018 para mais de 9,5 toneladas no ano passado. Quando a demanda é grande, a produção nunca deixa de existir. E depois da colheita, a maconha, de alguma forma, chega aos bares da BR-116. Quanto tem a cachaça? A dona do boteco me fala sobre uma especialidade do sertão. Qual que é essa daí? É a raizada da raiz de maconha. Raiz de maconha? Sim. E é forte? A Rodovia Federal corta o município de Cabrobó, um lugar tenso pela força dos traficantes. No posto de gasolina, converso com um lavador de caminhões. E aquela cachaça lá, com aquela enraizada de maconha? Atravessamos a BR e chegamos ao mercadinho que tem a cachaça enraizada. O dono do mercadinho faz contato, depois entra numa porta lateral. Ele volta com a garrafa e me entrega. O valor é de 40 reais. Caminhoneiro que toma isso aí? Não, leva. Ele leva, né? A gente vai dar a alguém de presente, sabe? Então, se desse alguma coisa, não dava, né? Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o nível de THC, substância ativa da maconha, é muito pequeno na raiz usada nessa cachaça. Mas a venda da bebida em grande quantidade poderia, pela lei, até ser caracterizada como tráfico. Uma pesquisa realizada com mais de 4 mil caminhoneiros revela que quase 8% deles dirigem sob efeito de alguma droga. A mais usada é a cocaína. E na BR-116, o tráfico flui dia e noite. Ainda em Cabrobó, nossa equipe vai até uma borracharia de beira da estrada. Esse aqui é pó? É pó. Quanto tem aqui? 20. Não, de grama, sabe? Não, não sei dizer não, é 20 pontos aí. É? Caminhoneiro usa muito dessa aqui? Não, usa, não. Usa bastante? Eu não uso. À noite, o tráfico é ainda mais intenso. Num posto de gasolina, uma menor é quem vende cocaína. O pó tem de... O preço que você quiser é de 20, 30, 40. A garota tem 17 anos, mas já é experiente no tráfico. E há quanto tempo você faz isso? Três anos já. Começou com 14. O que preocupa os especialistas é a facilidade com que os motoristas conseguem todo tipo de droga, mesmo nas rodovias mais importantes do Brasil. O necessário é que o poder público entenda que isso é um caso de segurança pública, que o Ministério da Segurança Pública e Justiça coloque um efetivo maior de policiais para fiscalizar isso, faça um trabalho de inteligência e possa minimizar a venda dessas substâncias ao longo das estradas.